Olá, tudo bem com você? Que Deus abençoe o seu dia, a sua vida, a sua casa, a sua família. Hoje na benção do dia, Deus fala ao seu coração o seguinte, é normal que na caminhada da vida, na caminhada da fé, na caminhada com Deus, em algum momento, em alguns instantes, em alguns dias, você se sinta fraco, cansado, abatido, sobrecarregado, mas nunca vencido. E a palavra de Deus diz, lá no livro de Esaías, no capítulo 40, no verso 29, que para tudo isso, Deus, Ele tem uma solução. Ele diz para você, nesse dia, presta atenção, faz forte ao cansado e multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor. É promessa. Você hoje pode estar se sentindo abatido, mas Deus hoje diz para você, eu multiplico as suas forças, eu te faço ser forte. De outras formas, Ele te diz, eu te coloco de pé, te pego pela tua mão direita e te faço caminhar. Sabe por quê? Porque eu sou o seu Deus. Receba, leva para o teu coração e vive. E até a próxima transmissão. E que Deus te abençoe. Tchau, tchau.